Música Nós estamos aqui diretamente da Rádio 30 Topic Eu sou Hugo Carioca O responsável brasileiro na Argentina Para cobrir o Mundial 2014 Vamos Brasil, vamos Brasil Começa o Morada Limonada Fica com a gente Beijinho Oi, boa tarde gente Nós estamos aqui Vai começar daqui a pouco O Tonho Hip Chic Fica com a gente Rádio 30 Topic Bom Brasil